Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e mais um vídeozinho aí, Titio jogando dessa vez com um 430U no mapa Red Shire e é um mapa que eu gosto bastante, anteriormente eu já gostava, essa versão do mapa não sofreu grandes alterações se é que a gente pode dizer assim, se não o gameplay não alterou tanto, mas sim, continua sendo um mapa interessante para você estar jogando e eu sempre venho aqui tá, quando eu nasço na base sul, o que Titio sempre faz é vir aqui justamente em F0 e eu na verdade eu não fico nem aqui, na verdade eu subo por esse morrinho e passo para cá, como eu sei que eu sou o cara mais rápido dessa vez, eu terminei vindo por aqui, mas o caminho normalmente que eu faço é vir por essa subida aqui e ficar basicamente aqui, aqui você vai ter um rolldown, se você tiver um tank que tem a torre, você pode trabalhar muito bem aqui ou, Titio, como não tem aí, no caso a depressão, eu terminei vindo por aqui para a gente ver o que a gente consegue, esse cantinho de mapa é complicado para você vir quando tem artilharia, mas como só tinha uma artilharia, eu terminei resolvendo arriscar, eu consigo estar exportando muita coisa ali naquela passagem, mas a essas alturas, diversas pessoas já podem ter passado até você chegar ali, vai notar uma outra coisa aqui, nessa posição que o que eu tento fazer na rocha sempre está deixando o que, só a minha torre exposta, você vai ver que tem um glitch muito grande e essa pedra ela tem um bug nela e se você ver aí muitas vezes eu vou terminar acertando um tiro na rocha, ao invés de estar acertando na onde eu estou mirando, você vai ver o mirando aqui na E4 ou em outro tank, ele não vai aparecer a silhueta diretamente, ele vai aparecer a silhueta um pouco depois, ou seja, tem uma área de pedra invisível aí, você não consegue enxergar, então tem que estar tomando muito cuidado com isso, essa foi a primeira vez que eu vim com 430U nesse lado aqui, geralmente quando eu venho, eu venho com outros tanks que são um pouco mais altos e o 430U é assim, um tank bem baixinho, você vai ver aqui que é 4, eu estou mirando lá e ainda ela não está com a silhueta marcada, ou seja, tem um tantinho de pedra aí que eu não estou enxergando e está com um problema, tipo, você vai atirar e você termina acertando o que? A pedra invisível, a infeliz pedra invisível, mas a gente vai tentando aqui fazer o máximo que eu posso, tá aí ó, mais um tirinho, Titio batendo na pedra invisível, quando você vier por aqui, cuidado para você não estar fazendo, cometendo aí o mesmo erro que o Titio cometeu agora e vou ficar um pouco mais cauteloso quanto a isso aí, o RNG nesse jogo, tipo, me deu uma zoada muito grande eu atirando nessa cúpula de torre da E4, muitas vezes ó, tá aí ó, de novo, eu não consigo o disparo porque tem ali a silhueta do tank que não ficou marcada, então aí sim, eu me toquei bem do que que estava acontecendo e termina um spawn um pouco mais para conseguir efetuar os disparos. Falei um pouco que o RNG estava me zoando, porque a E4, poxa, eu tenho diversos tiros ali na torre, na cúpulazinha dela, e muitos desses aí, tá aí, deram balsing, então, tem que tomar cuidado, que às vezes você tá contando com disparo e termina não dando muito certo. Agora sim, o time terminou avançando ali, e fica mais tranquilo, apesar do que a gente tá jogando aqui, a gente só matou 3, eles já mataram 6 nosso, agora a gente vai dar uma aproximada maior perto disso aí, o PZ fez muito bem ali, o PZ chegou, chegou junto, a gente teve grande vantagem, acredito que aquela minha posição ali tenha atrapalhado bastante o time inimigo, e agora sim, o que a gente vê? A gente vê esse canto de mapa, a gente tá basicamente o que? Com a base e aqui, o lado dos pesados, eles estão com o outro lado completo, então a minha ideia é tá fazendo o que? Ele tá indo pro meio do mapa, e tá conseguindo explotar alguma coisa aí, e tem que tomar muito cuidado por quê? Porque Titeu não tem aí muita depressão, então o que eu tenho que fazer? Basicamente só tá explotando, pra não tá levando disparo aí né, do time inimigo, e ter calma, porque tem o IS-3 ali e o PZ, estão chegando ali pela lateral, e Titeu vai procurando aqui, o que que a gente pode fazer? E esse vai ser um dos primeiros erros, que vocês vão ver logo mais aí, e efetuou esse disparo ainda, tava com munição Tite, e eu tenho utilizado mais hit do que deveria, desnecessariamente, e não precisa disso tudo, e esse sim, foi o meu primeiro erro, Titeu foi pelo aberto ali, e vou tá sendo bem penalizado por isso aí, exporta o meu primeiro disparo, a T95, P6 também, e bicho, esse tankinho tem feito aí muita coisa, o T95, P6, tem, eu tenho visto bastante gente jogar com esse tank, e quem tá jogando com ele, tá se saindo muito bem, e agora, vocês vão ver aí, a gente tá com o que, um lado do mapa, e eles com o outro lado do mapa, então, tem que tá tomando bastante cuidado, aqui eu vou fazer uma missão, HE, efetuar o disparo na RHM, é, consegui, dar um bounce, e, torrezinha, do 430U, é um tankinho que vem me agradando cada vez mais, eu mantive aqui, a HE, justamente porque, porque a Scorpion podia tá, por perto, então, mais um tirinho de HE, seria aí, mais do que o suficiente pra tá, causando mais energia, a artilharia passou por ali, eu não vi mais a Scorpion, apareceu a 40T, é, eu voltei, pra munição HEAT, e agora sim que eu vi onde é que tá o 95E6, eu sei que tem o que, uma 263, é por isso que eu tô guardando a minha HEAT, e, agora sim, tá aí, aparece a 263, e, aí já começa um pouquinho mais a sorte do TITIL nesse jogo, porque, eu realmente não, não esperava, e, essa 263 caiu aí, como uma luva pra TITIL, olha só, pegar um tankinho desse assim, hahaha, e, TITIL, mais uma vez, gastando munição HEAT aí, sem necessidade alguma, mas, vamos pra frente, vamos ver o que que a gente consegue, agora sim, aparece o Panther ali, e, Panther, fica bem facinho de tá furando ele, mas eu sei que tem o 95E6, que tá do outro lado do rio, e, basicamente, agora, só tá eu e o PZ por aqui, a gente não vai ter cover, porque as TITIL estão bem longe, então, mais preocupada em proteger a base do que o próprio time, e, a gente tem, ainda, uma artilharia, ou seja, a gente tem, algumas vantagens, aí, apareceu o Pantherzinha, o, 95E6, setor disparo, terminou errando o tiro, procuro tiro nele, deixo na munição hit, e, termino que não consigo encontrar ele, e, agora, eu olhei no mapa, e vi que quem matou o PZ foi um T49, e o T49 apareceu ali, então, prontamente, eu já saio ali do meio, tento, eliminar um pouco, aí, dessa linha de tiro, do, do time inimigo, mas, o Pantherzinha apareceu aí, dando, dando, sopa, e, não podia, tá dispensando isso daí, é, não precisava ter levado esse disparo, bastava ter um pouquinho mais de cuidado, eu sei que meu DPM, tá tranquilo, e, não experimentando ali, e, não perdendo o tempo, agora, outra parte, interessante, que TITIL, tá aqui, dentro do rio, é, no caso, eu precisaria de estar, reiniciando minha posição, não tive paciência, e, agora, eu vou terminar, tendo um pouco de sorte, porque, a Scorpion, vai ver aí, na hora que ela apareceu, que eu me toquei, eu terminei, dar uma mexidinha no time, foi mais que o suficiente, fechei a mira, acertei o disparo, fiquei tranquilo, e, agora, só tem o que, só tem o, T95E6, e, esse, T49E6, TITIL já tá com 6 kills, 6k de dano, e, tem que tá caçando, esses dois, esse T49, aparece aí, eu pensava, tem que esse T49, tava utilizando o canhão pequeno, o canhão 10, mas, não, tá utilizando o canhãozinho dele, normal, vou pra cima dele, com tudo, tem um damage beat, com ele, eu acredito, que eu tinha, eu acreditei, até que eu tinha quebrado a track dele, e, não, e, olha só, o que que me aparece, agora, uma das cenas mais, engraçadas, porque, eu terminei vendo, que o T95 tava vindo, o que que eu fiz, eu dei uma ré, e o maluco, termina passando aí, e, automaticamente, ele sendo o cara, que mais me dá trabalho, o que que eu fiz, tirei a mira do T49, mirei, bola, no T95E6, o jogo, me abençoou, eu subiu, terminei finalizando ele, tem T49, deu o mouse, e, olha só, porque, que, que, titio, não gosta do artigo, sem necessidade, alguma, desse cara, efetuar esse disparo, podia ter me matado, facilmente, tá, e, ter acabado aí, com o resultado final do meu jogo, e, cara, isso, acontece, diversas vezes, por noite, artilheiro, não se preocupa, em quem tá atirando, se tem aliado perto, se não tem, isso é uma coisa, muito normal, pra eles, então, já que você, decidiu, jogar com essa classe, ou seja, uma, uma, uma coisa, tão ruim, dentro desse jogo, a ponto de não se preocupar com o teu colega de equipe, que tá efetuando aí, TK, assim, deliberadamente, sem estar se preocupando com o que vai acontecer, meus queridos, esse foi o gamezinho, 8 kills, 733 de damage, eu espero que vocês tenham curtido, se curtiu, não esqueça de deixar seu like no final do vídeo, fica aí, com a tela de score, um abraço pra vocês, e até mais, pessoal.